Olá, eu sou o Tamiris Alves. E eu sou o Diego Gonçalves. Esse é o nosso especial Hora de Aventura. A Cartoon Network é um canal de TV que foi lançado em 1º de outubro de 1992. A maior parte da programação é de animações e algumas séries, sendo todas elas de sua própria autoria. Hora de Aventura foi criado pelo animador e ilustrador Penn Wyard. Antes do desenho, Penn criou um webcomic Bueno The Bear, onde o personagem principal traz as mesmas características de fim. Hora de Aventura surgiu num projeto piloto de 7 minutos que viralizou na internet em 2007. Penn ofereceu o projeto do desenho para Nickelodeon que recusou duas vezes. A Cartoon rapidamente topou a ideia e o transformou numa série, pedindo ao autor que mantivesse toda a originalidade do desenho. Atualmente, Hora de Aventura é visto por mais de 2 milhões de pessoas. A animação conta a história de Finn, um menino de 12 anos louco para ser herói, e de Jake, um cão mágico que pode mudar de forma e tamanho. Juntos, os dois passam por aventuras, num formato que cativa tanto crianças quanto adultos. A história se passa na Terra de O, que é um período pós-guerra e repleto de reinos e princesas. Cada capítulo do desenho tem aproximadamente 11 minutos de duração, e são desenhos desenvolvidos por Storybird à mão, levando até 9 meses para serem terminados. A série está atualmente na sua sétima temporada, tendo mais de 200 episódios. E para falar mais desse fenômeno que é Hora de Aventura, estamos aqui com Renan e Rebeca. Eles vão bater um papo com a gente. Eles que acompanham todas as temporadas e estão por dentro de todas as teorias do desenho. Renan, na sua opinião, por que Hora de Aventura tem cativado tantos fãs? Porque é um desenho que sempre deixa um mistério no ar. Sempre tem um gancho para o próximo episódio, você sempre quer saber mais do que vai acontecer. Coisa do primeiro episódio pode ser usada na sexta temporada. Então sempre tem algo, um detalhe que você tem que perceber. Enfim, é o único humano da série? Não, porque já apareceu o pai dele, que é o humano, e o Rei Gelado ali era um humano que virou um ser mágico por causa da coroa, que é mágica. Mas ele era humano. A gente pode dizer então que isso ocorreu por conta de magia, que eles são mutantes? Sim, não, porque também teve uma guerra que acabou fazendo taxação genética em pessoas e outros seres. Alguns humanos se tornaram mutantes, outros morreram, e outras criaturas surgiram também. O é o planeta Terra? Sim. Só que ele foi destruído por causa da bomba que explodiu. O que aconteceu na Terra para ela ficar assim? Foi uma combinação de magia com ciência. Eles criaram uma bomba usando a magia do Inquiridio, que é um livro mágico, e a ciência. Só que eles perderam o controle, a bomba explodiu e acabou contaminando todo mundo. Para você, de onde vem a magia? Vem do Inquiridio, que foi achado pelo Simon, que é o Rei Gelado. Das teorias existentes hoje, Rebeca, qual é a que você mais gosta? A teoria que eu mais gostava e acabou sendo confirmada foi que a Jujuba, a Princesa Juba, e a Marceline são um casal. E aí os criadores da série acabaram confirmando isso. Só que não vai ao ar por causa que o desenho é exibido em certos países que têm um preconceito. Então, no livro que vai ser lançado vai ter esse relacionamento, só que no desenho não, em respeito a essas outras culturas. Apesar de o desenho deixar algumas pistas, tipo, a Jujuba dorme com a camiseta que a Marceline deu há muito tempo atrás. O que foi a Guerra de Cogumelos que é tanto citada no desenho? Na real, ela ainda não foi bem explicada sobre como surgiu ou porquê. Tem, tipo, boatos. Em certos episódios aparece foto de naves alienígenas invadindo a Terra. Então, não sabe direito sobre o que é. Em outro episódio, fala que foi uma guerra entre os Iris Corners, que é a esposa do Jake, contra uns cachorros loucos. Então, cada... Ele sempre tem uma teoria diferente. Mas a mais certa é que vai ser... Foi uma invasão alienígena. Hora de Aventura é assistido por crianças e adultos. Quais temas polêmicos o desenho aborda? Por exemplo, tem o fato que a Jujuba e a Marceline supostamente são namoradas e deixa a entender no desenho que elas são. Tem o fato também da princesa Carosso ter uma voz masculina, apesar de ser uma princesa. E o casamento do Jake? E tem o casamento do Jake com a... Casam, mas eles moram separados. É, e eles moram separados, só que o Jake, ele tenta compensar, ele vai visitar as crianças, só que ele se sente culpado e aí mostra mais da vida deles. Quais lições de vida a gente pode tirar do desenho? No caso, o fim, ele tem um senso de justiça muito forte. Então, podemos dizer a lealdade, a força de vontade e o respeito com os outros. Isso passa para as crianças? Passa. Um exemplo de você fazer uma promessa e cumprir aquela promessa. Eles mostram muito isso. Você tem que honrar o que você fala. Na sua opinião, a dublagem brasileira tira a graça do desenho? Sim, em alguns momentos, talvez umas piadinhas que só são entendidas em inglês, sim. E também a troca diversa de dubladores que tem no desenho, às vezes, deixa meio bizarro o desenho. O mesmo personagem, muda várias... Sim, o mesmo personagem, tem várias vozes. Mas é mais com personagens secundários. No caso, a base é sempre a mesma. Sim. Vocês que são fãs, por que o pessoal de casa deve assistir Hora de Aventura? Porque, apesar de ser um desenho simples, ele tem muito mais. Tem muitos mistérios a ser descobertos, tem muitas lições a ser aprendidas. E é divertido, tem piadas, tem tudo o que precisa para te entreter. Além de ser divertido, ele ainda tem muita coisa para mostrar. Ainda tem várias teorias que estão sendo explicadas pelo desenho. Então é uma boa chance. Sempre vai ter algo novo para você descobrir. Agradecemos a participação de vocês. Até uma próxima. Esse foi o nosso especial Hora de Aventura. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.